A Lenda do Irapuru Quaraçá era o nome de um jovem índio que morava numa tribo no meio da floresta amazônica. Ele vivia o tempo todo passeando pela floresta, tocando sua flauta de bambu. Mas a vida é cheia de surpresas. Acontece que Quaraçá apaixonou-se perdidamente pela mulher do cacique da tribo. Que tristeza, um amor impossível! Uma tarde, o índiozinho caminhou para o meio da floresta. E, chorando, tocou sua flauta, pedindo ajuda ao deus Tupã. Tupã, então, resolveu transformar o índiozinho no pequeno pássaro com belíssimo canto. E deu-lhe o nome de Uirapuru. Daquele dia em diante, o Irapuru voa pela floresta, encantando a todos com seu canto triste. Dizem que o Irapuru é um pássaro mágico e seu canto traz muita sorte. Quem consegue ouvir esse canto, pode fazer um pedido, que ele se realiza. Quer experimentar?